Vivo homem nesta vida, trabalhando pra viver, tem horas de amarguras e momentos de lazer. Jesus é quem nos socorre, se a esperança não morre, quem nos socorre vai ser. Vivo homem a padecer, pensando em vencer na vida e a estrada da delícia, ela não é tão comprida. 80 com preta aérea, quanto menos se espera a matéria se liga. Eu acho que a nossa vida é cheia de segredos, que a criança quanto mais já vem tremendo de medo. Mas não é que é em sua boca, que a nossa vida é ser a boca, mas no final chega a ser. Só de tremendo de medo, o rosto de cabeça toda, que a estrada da delícia, e muitas vezes elas estão. O homem e da menina, parece que não é do norte. O dado é não se cobrar fiado, não se ia pagar, cara. Isso é uma verdade, né? É isso que eu não escutei, a maioria não vai acabar. Vai, repita. É, fica lá. Aí, eu fiz parece que o 4 ou o 5, parece que eu lembro o 4. No norte, ainda tem criatura pensando que a vida é bela. E a gente tem criatura pensando que a vida é bela, né? No entanto, mesmo ela é bela, mas tem umas coisas... É, é divina. Então você disse... Disse ainda tem muita gente porque possui um cruzado, é todo empociado, que isso é diferente. Disse a criança ilustante que a come e a fraguela, comprasse um pãozinho pra ela, visando o abraço do futuro. Ainda tem criatura pensando que a vida é bela. Disse posso falar na criança que ainda não visa nada e certo que sua caminhada com fé e com esperança? De esperar não se cansa, mas eu tenho pena dela. Vai na mesma caravela e com as outras se misturam, que ainda tem criatura pensando que a vida é bela. E se eu vejo muita ilusão, o povo sonhando alto, de um palmo em palmo, um assalto virado de caminhão. Muita gente na prisão enquanto é um preto na cela. A pele fica amarela. Quem antes foi tão escuro? E ainda tem criatura pensando que a vida é bela. Isso que eu vejo é caristia e com esta fome ameaça e como é que o pobre passa ganhando pouca quantia. Aluguel de moradia, 100% é a favela. Se for morar na favela, sua vida é insegura. E ainda tem criatura pensando que a vida é bela. E se eu recordei minha carta de ABC quando ainda eu era criança, olha as lições que a gente se enrola, que aprende pico pra poder ler. Quando o mestre dizia, vem você, muitas vezes no quadro eu me enrolei. Dos colegas esquisitos que filei, tudo isso eu guardei como lembrança. Recordando o meu tempo de criança, eu tive tanta saudade que chorei. Fiz outro módulo. Na balança sagrada do divino, não se perde uma grama de pecado. Entendeu? Diz-se, nesta vida você só faça o bem, não recuse em fazer a caridade que depois vem o peso da idade e a carreta da morte também vem. Leva um, leva dez, leva cem, até mil ela não acha pesado. Lá no céu, São Miguel está sentado esperando quem vai na voz do sino. Na balança sagrada do divino, não se perde uma grama de pecado. Não soube mais a idade de Cristo para a frente. Como? Cantou de bode. Até quinze anos, né? Eu sei, mas depois de quinze anos não sei, né? Então, depois de quinze anos, o que foi que ele fez mais? O outro poeta falou por favor. Aí Pinto disse, a pergunta que ele me faz, responde com rapidez. Que Cristo com quinze anos marchava para os dezesseis, para sofrer mais dezessete e morrer com trinta e três. É isso. É, aqui, tu fica engaixado. Peraí, olha aí. Oi, tu, oi. É o meu, meu. É o meu, meu, meu. É o meu, meu, meu. Todo carro de boi canta saudade nas estradas desertas do sertão. Peraí, viz na Lila. Todo carro de boi canta saudade nas estradas desertas do sertão. Ele disse, todo carro de boi no matagal é piano tocando o dia inteiro. A saudade no peito do vaqueiro e a mago da dor do animal. Todo carro de boi é um coral, de viola, sanfone, de violão, de rancheira, de chote, de baião, melodia de toda qualidade. Todo carro de boi canta saudade nas estradas desertas do sertão. Ele estava... Tem um cara do bancário, aí foi para a BP e lá em uma festa, ele entrou no bar, ele entrou no bar e esqueceu o menino. Ele ficou aqui no monte de gente, na piscina, quando tiveram o menino, dele ficou no vida saudável. Uns dias aí o amigo andou lá em Petrolina, aí já sabia da história, né? Aí eu fui para a cantoria, o cara chegou. O cara chegou, aí deu o mote. A natureza me deu, se arrependeu e tomou. A natureza me deu, se arrependeu e tomou. O amigo já sabia da história, né? Quando eu disse, de sua lembrança me resta de um banho de água fina, cachaça, dança e piscina com muita gente no prédio. Foi no começo da festa que o menino se afogou e eu com o mazarado sou. Fui reparar, era o meu. A natureza me deu, se arrependeu e tomou. O que eu tenho que dizer é isso. Igóia, libera-se a do meu lado, que é um prazer, enfim. Cabeção também chegou, mas se faltou o Zé Baixinho. Ele é muito pequeno, não dá um lápis de caba ruim. Mandei dizer para ele. O negócio. E que a gente bebe cachaça, fica de cabeça tonta. Zé Baixinho não veio para aqui, medo de pagar a conta. Ficou lá em Oceano somente levando ponta. O Zé Baixinho não veio para aqui, para a nossa região. Parece que não tem saudade, não lembra mais do sertão. Não é medo da mulher, é o medo do Ricardão. O negócio chega para lá, fala para ele, ele vai ver tudo isso, sabe? E vai saber, entender que é brincadeira da gente, tudo. Mas é claro, é claro. Mas espero que na próxima vez ele venha. Fica aqui com a gente, com a Rami, dessa mesma maneira que nós estamos falando aqui. Entendeu? E para o Zé Baixinho agora, um abraço. É isso. Para o Zé Baixinho, Silvestre. Deus mandou Adão no mundo por haver necessidade e ele, sem querer vir, botou dificuldades. Senhor, o que é que eu vou ver? Disse ele plantar saudade. No outro dia cedinho, Adão logo viajou e viu uma voz saudável. Foi a pergunta, disse ele plantar saudade. E Jesus Cristo mandou. Chegou lá, fez o canteiro que havia necessidade, planeou, botou estrume, botou água em quantidade. Quando foi fazer a planta, quase morre de saudade. Chegou lá, disse a Jesus, não plantei, não vou mentir que eu estava de uma maneira que não podia subir. Tinha saudade de lá e tinha saudade daqui. Eu admiro a picada do pica-pau no Angico, que passa a tarde todinho, taco, taco, que pica nem sempre toda a cabeça, nem queira a ponta do mito. Se eu admiro o besouro sem formigas carregando, 40 que vai de lado, 40 vai empurrando e as 20 que vão em cima, pensa que vão arrumar. Eu não mandei ele, uma bodega no mato com qualquer coisa é subida. Ele disse, artilheira macho não precisa ser cumprida. Um grado de bebida e um gato para pegar rato. Uma bodega no mato com qualquer coisa é subida.